Olá, meus amores, tudo bom? Eu sou a Jennifer Andréu aqui, do canal Revendedor Andréu. Vim trazer pra vocês mais um vídeo testando produto. Hoje eu tô com o rosto limpo, sem nenhuma maquiagem, sem nenhum BB Cream, nada. E o vídeo de hoje é pra tirar isso aqui, ó. O bulso. Se vocês estão vendo, eu tenho bastante pelinho. Eu tiro frequentemente. E pela primeira vez eu vou testar esse Skin Cell Soft da Avon. Que promete tirar os pelos do rosto em até dois minutos. No caso, eu vou tirar daqui. Junto aqui com vocês, pra falar do efeito. Já usei outras marcas, gostei muito. Mas essa é a primeira vez que eu vou usar. Esse aqui é o próprio pro rosto. Na Avon tem o diário do biquíni, o de corpo eu também vou trazer vídeo pra vocês. E o valor dele na revista é por volta de R$15,00. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição do site da Avon. Quem quiser tá adquirindo, tá certo? Tanto esse, quanto qualquer outro produto da Avon. E bora lá começar. Eu vou passar aqui. Depois que eu passar, eu vou falar pra vocês sobre o que tá escrito atrás da embalagem, todas as orientações. Eu já li, mas eu vou ler com vocês enquanto passa o tempo. Aqui, ó. Ele vem lacrado. Pra vocês verem, vai ser a primeira vez que eu vou testar mesmo. Vou abrir aqui com vocês. Lacradinho. Vou abrir aqui agora. Pra você que é novo no canal, não se esqueça de tá curtindo, deixando seu comentário aí, qualquer dúvida. E não se esqueça de se inscrever no canal também. Direto eu posto bastante novidade. Então, deslacrei. Eu vou passar com o meu próprio dedo. Porque a gente gosta de passar com o pincel, essas coisas. Não é bom ficar esfregando, tá, gente? Pra você só passar. Eu gosto de passar bastante. Bem passadinho. Marca dois minutos a partir de agora. Aqui fala. Creme depilatório para o rosto. Remove delicadamente os pios do rosto em até dois minutos. E meio. Dois minutos e meia, né? Dois minutos. Eu falei errado. Sua forma tem um exclusivo complexo hidratante. Um extrato de manteiga de caretê. E urba. Que deixa sua pele suave e macia por muito mais tempo. Leia atentamente a forma correta de uso. Vamos lá, a forma do uso. Teste antes cada aplicação. Uma pequena área da pele a ser depilada. Eu não fiz o teste, gente. Mas eu tenho certeza. Eu não tenho alergia. Segundo modo de uso. Havendo a sensação de ardor e pinicação. Remova o produto imediatamente. Gente, não tô sentindo arder. Não tá pinicando. O cheiro é muito leve. Ele cheira forte das outras marcas. Então, tá muito bom. Modo de usar. Se o pelo for grosso ou difícil de remover. Antes da aplicação. Lave com água morna por alguns minutos. E seque sobre a pele limpa. E seca e espalha o creme em camadas espessas. De forma a cobrir totalmente a área de pelos. Se os pelos não saírem com facilidade. Deixe o creme agir por mais tempo. Não ultrapasse oito minutos no total. Então, meus pelos é um pouco grosso. Eu não passei água morna, tá gente? Eu só passei um pouco de água fria. Eu lavei o rosto. Acabei de acordar. Passei. Então, é isso aí. Agora eu vou esperar completar os dois minutos. Eu vou começar a tirar embaixo. Se eu ver que tá saindo. Eu vou esperar mais tempo. E falo pra vocês quanto tempo eu esperei. Tá ok? Gente, fez exatamente cinco minutos. Agora eu deixei o creme. Eu removei um pouco embaixo. Eu vi que saiu. Eu não acabei de ler a instrução de uso aqui. Pra remover, você tem que usar um pano com água morna. No caso, eu peguei um lenço umedecido e molhei ele na água morna. E depois enxagou o restante do rosto com água morna. Sem ajuda de sabão. Então, eu vou acabar de tirar aqui junto com vocês. Pra vocês verem. Remove bem, tá certo? Ó, com cinco minutos. Esse é o espelhinho. Muito bem. Nossa, gente. É muito bom. Gente, saiu totalmente. Totalmente o perfeito. É, tá vermelho de eu ter esfregado. Mas não deu irritação. Não deu coceira. Não tem cheiro forte. Sai totalmente. Eu passei um pouquinho aqui no lábio, gente. Tá um pouquinho ardidinho. Eu vou acabar de tirar na água morna. Mas, gente. É essa resenha que eu vim trazer pra vocês. Deu efeito sim. Rápido. Lógico, esse pra mim de dois minutos e meio eu deixei cinco. Mas, foi perfeito. Aqui não tem recomendação de uso quantas vezes pela semana. Então, o meu conselho é se eu usar a cada quinze dias. Acabou de tirar o pelo? Vai sair. Não esquece de passar o protetor celular pra não dar mancha. Não dar queimadura. E é isso aí, gente. Tá super aprovado esse aqui. E eu recomendo pra vocês. Quem tiver interesse, o link aqui tá na descrição pra você tá comprando. Ou se você mora aqui perto de mim, pode adquirir comigo que eu tenho pronta entrega sempre. Tá certo? Muito obrigada a todos. E até o próximo vídeo.